A mente é um instrumento, não deixe ela comandar você. Apenas lembre-se disso. Essa é a função da mente, se apegar às coisas, se fixar às coisas. É sua função dizer, eu escolhi esse pensamento e não esse outro, porque aquilo que você dá energia, cresce. Eu tenho um capítulo no meu livro que fala disso, onde sua energia vai, as coisas crescem. Nós temos que escolher onde iremos depositar a nossa energia, porque essas coisas se manifestarão. Eu não aceitava não como resposta, mesmo tendo muito mais não do que sim naquela época. Sempre que eu recebi um sim, eu me apegava àquele sim. Mesmo tendo recebido 50 não, eu tinha um sim. Eu focava naquele um positivo. E eu acho que sou uma grande otimista também. Eu sempre acreditei que não voltaria para a casa de mãos vazias. A lei da atração é sobre criar sua própria realidade através de pensamentos, sentimentos e muita fé. Você pode, você pode muito, você pode tudo através da lei da atração.